Desplantes e doação de órgãos no Brasil é um tema de extrema importância, como a gente vem falando aqui, que tem impacto na vida de milhões de pessoas, né? Hoje, o Grupo Bandeirantes lança aqui, no Melhor da Noite, a campanha Doi Órgãos, Doi Vida, com o objetivo de incentivar um dos gestos de solidariedade mais nobres de todos. Doar para salvar vidas. E para marcar o início dessa campanha, o Melhor da Noite convidou a Ministra da Saúde, de Mísia Trindade, para conversar um pouco aqui com a gente sobre esse assunto, né, Zeca? Sim, muito bem-vinda, Ministra. Boa noite. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite e reservado um pouco do seu tempo para falar com a gente sobre esse tema que é tão importante, aliás, é importantíssimo. Vamos começar, então. Primeiro de tudo, a gente, infelizmente, Ministra, a senhora deve ter chegado até a senhora também, circula nas redes sociais uma informação totalmente fake, mas que, infelizmente, associa a necessidade de transplante do falso ao fato de ele ter sido vacinado contra a Covid-19, que a gente sabe que nada, uma coisa tem a ver com a outra. Nada de... mas eu quero, obviamente, a Ministra dizendo isso para mim. Com certeza. Bom, quero dar boa noite para você, Zeca, e para a Glenda. E, em primeiro lugar, me unir a essa corrente de amorosidade para a recuperação do Faustão, que é presente nos lares de todas as famílias brasileiras. Então, quero me unir, em primeiro lugar, a essa corrente de solidariedade. Em relação a essas fake news, eu fiquei muito indignada, devo dizer, e eu creio que... eu queria passar essa indignação com uma informação. Nós temos a comprovação com os dados disponíveis de estudos científicos em todo o mundo e aqui no Brasil, de que a vacina para a Covid-19 previne contra as formas graves e a hospitalização. Por isso, hoje, podemos estar sem as máscaras, conversando como estamos conversando. Então, eu quero dizer que essa notícia, ela é mentirosa e que as pessoas devem buscar os órgãos realmente confiáveis para se informar. Na página do Ministério da Saúde, das universidades brasileiras, das secretarias de saúde nos seus municípios e estados, lá vocês vão encontrar informações confiáveis. E quem não fez o reforço com a vacina bivalente, por favor, é hora de fazer. Ministra, muito obrigada. Quantas vidas um doador de órgãos pode salvar? Isso varia muito em relação à condição que os órgãos estão, mas, em média, pode-se dizer que um doador pode salvar oito vidas. E que é, de fato, uma ação de solidariedade e divisão do próximo doar órgãos. Declarar o seu interesse em doar órgãos, que isso sempre influenciará a família, que na legislação brasileira cabe à família essa autorização. Ministra, a senhora disse que a informação realmente é muito importante, a gente desmentiu uma fake news ali, mas muitas pessoas cometem erros ainda ao fazer a doação. Como é que a gente pode eliminar ou diminuir esses erros aí? E aí, uma pergunta ainda maior, qual é o grande entrave para esse número de doadores realmente subir, disparar no Brasil? É, o grande entrave é nós termos uma campanha de sensibilização. Porque, como eu disse, mesmo que haja um documento da pessoa que deseja doar, é a família que cabe a autorização. Mas um dado que chama a atenção, a maior fila para a doação de órgãos é a doação de rins. E é um órgão que é possível de ser doado em vida. E é o que acontece com muita frequência. Para vocês terem uma ideia, são mais de 35 mil pessoas aguardando por um transplante de rins. Então, essa conscientização é muito importante. Já houve no Senado brasileiro um projeto do então senador Darcy Ribeiro, nosso grande educador, propondo que a doação fosse a regra e a restrição à doação fosse a exceção. Ou seja, só se a pessoa declarasse que não queria doar os órgãos, eles não seriam doados. Lembrando também que o Brasil tem o maior sistema nacional de transplantes do mundo pelo Sistema Único de Saúde. Cara, ministra, aquela informação de doador e não doador, né? A senhora acabou de falar do não doador na carteira de identidade. Ainda é levada em conta? Porque a família pode contrariar esse desejo também, né? Que foi expresso, inclusive, pelo doador. Sempre é uma informação importante, é sempre uma manifestação da vontade da cidadã, do cidadão. Mas a palavra realmente autorizada é a palavra da família. Portanto, é importante essa campanha que a Band está iniciando e que conta com todo o apoio do Ministério da Saúde, porque também é nossa intenção sensibilizar a sociedade para esse tema. Ministra Anísio Trindade, muito obrigado pelas informações, esclarecimento claríssimo. A gente está junto nessa campanha, brigadíssimo mesmo, super obrigado. Aí até bem breve. Por favor, se você se sensibilizou, eu tenho certeza que sim, o Grupo Bandeirantes acredita justamente que a solidariedade salva. Então a gente começa hoje essa campanha de conscientização para doação de órgãos e tecidos. Você pode fazer parte todos os dias. Inúmeras vidas estão em jogo, mas a segunda chance só pode vir de um ato de generosidade. Conversa aí com a sua família, né? Isso é muito importante. Essa conversa precisa ser clara, precisa ser honesta, verdadeira, né? Para que não aconteça uma mudança de ideia, de decisão, né? Após, enfim... Mina, para eu me engajar nessa campanha, como é que eu faço? Você tem todas as informações sobre a doação de órgãos no Brasil no portal da Bande, band.com.br ou pelo Disque Saúde do Ministério da Saúde, telefone 136. Repetindo, 136. Muito obrigada, Mina! Não, não, não!